Fala player, beleza? Willzer aqui, seja bem-vindo ao canal City Games E player, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha experiência depois de 6 meses com o Playstation 5 E pra falar sobre essa experiência, eu vou listar aqui primeiro quais foram as propostas da Sony com o lançamento do Playstation 5 Se ele cumpriu essas propostas, principalmente nos jogos, tá? Enfim, das propostas, eu vou listar essas propostas aqui pra gente relembrar E também o que deu certo e o que não deu tão certo assim Lembrando que esse vídeo vai ser muito importante pra você que está pensando em comprar o Playstation 5 Sair do Playstation 4, vir para o Playstation 5 Ou trocar de geração, sair do Xbox e ir para o Playstation 5 Ou permanecer no Xbox, no Xbox Series X ou no Xbox Series S, tá? Então a ideia é trazer pra você um contexto geral sobre isso, sobre a minha experiência E se de fato vale a pena você comprar o Playstation 5 Se você não, por aqui não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho Pra você não perder os próximos vídeos e bora pra análise Falando sobre o Playstation 5, ele tem duas versões Ele tem a versão 100% digital, onde você não consegue incluir os seus discos de Playstation 4 Nem os discos de Playstation 5 e a versão com o Drive de disco Onde você consegue ver, onde você vai conseguir jogar os jogos de Playstation 4, Playstation 5 E também algum filme aí do Ray que você quiser Primeiro player, essa análise ela serve para as duas versões de Playstation 5, tá? Tanto a digital como a de Drive, tá? Quando você consegue jogar os jogos de Playstation 4 e Playstation 5 com o disco Isso não vai ter diferenciação, tá? Se depois futuramente a gente tiver que fazer um comparativo entre elas Vocês coloquem nos comentários aí se faz sentido e eu trago essa comparação, beleza? E falando das propostas do Playstation 5 no lançamento Você lembra quais foram as propostas? Vamos lembrar aqui SSD Loadings mais rápido A integração personalizada dos sistemas do Playstation 5 Permite que os criadores extraiam dados do SSD tão rápido Que eles podem desenvolver jogos de formas que antes seriam impossíveis Além do carregamento rápido Ou de um rápido, beleza? Essa era uma proposta A proposta do novo poderio grato do Playstation 5 Ray tracing Maior taxa de quadros de até 120 FPS Jogos em até 8K E tecnologia HDR Também já tinha na versão de Playstation 5 Pro, tá? A outra proposta foi uma nova experiência em você jogar videogames Que seria DualSense com feedback tátil, gatilhos adaptáveis E também o microfone embutido e a ergonomia A outra proposta seria uma nova experiência em jogar videogames E com essa nova experiência a gente tem DualSense com feedback tátil e gatilhos adaptáveis E a outra experiência seria com o Pulse 3D áudio Com um som mais imersivo 3D Tá bom? A outra promessa da Sony foi a retrocompatibilidade Onde a gente teria toda a 99% da retrocompatibilidade dos jogos de Playstation 4 Incluindo as saves desses jogos E também o programa da PS Plus Collection Onde quem comprasse o Playstation 5 e tivesse uma conta Uma assinatura da PS Plus teria direito a 20 jogos gratuitos para sempre Desde que você permaneça assinante de Playstation 4, tá? E são grandes jogos Eu vou listar esses jogos na descrição deste vídeo Beleza? E outra coisa também é que muitos jogos de Playstation 4 teriam aprimoramentos E a gente já tem já alguns jogos de aprimoramento Eu vou listar para você quais jogos que realmente eu joguei Que eu vi uma diferença imensa nesses aprimoramentos de jogos de Playstation 4 Jogados no Playstation 5, beleza? E agora, player, falando sobre a minha experiência em cada um desses pontos E mais alguns pontos que eu vou colocar que faz todo sentido a gente analisar, tá bom? Falando do SSD, player Realmente é assim Depois que você joga com SSD E você vai jogar Playstation 4 ou Xbox One, por exemplo Jogos comuns, né? Que não utilizam essa tecnologia Realmente incomoda Incomoda porque demora demais os loads Incomoda porque o jogo demora para iniciar E isso deixou eu particularmente muito mal acostumado Depois que você começa a jogar Você vê realmente que o carregamento, o loading faz toda a diferença, né? Porque você não quer esperar para jogar Se você quer jogar 10, 15 minutos, né? Entre um compromisso ou outro que você tem Você, cara, ter que esperar o load e esse tipo de coisa Cara, faz muita diferença na questão dos loadings, tá? Do carregamento mais rápido Tanto na hora de você começar o jogo Como na hora de você estar jogando um jogo, por exemplo, com um Hatch at Client Que você não tem load no jogo Você tem as pontes, mas se você pular Automáticamente você já está na gameplay, cara E isso faz muita, mas muita, muita diferença Os jogos que eu vi que fizeram mais diferença, tá? Com relação ao SSD Que você vê que o SSD trabalha rápido E trabalha, assim, que é praticamente instantâneo É muito dinâmico Foi no Hatch at Client Que é absurdo Tanto na questão da mudança de universo, né? Ou quando você encurta um espaço de físico, né? Quando você puxa a tela para frente É inacreditável como ele trabalha muito bem nisso E o Returnal Porque o Returnal é um jogo que você... Não tem menu, né? Você entra no jogo Já entrou no jogo Dando um spoiler rapidinho aqui Mas não tem problema Não tem menu, cara Você simplesmente joga o tempo todo E carrega e joga E o negócio fica muito dinâmico E essa experiência que ele dá Afeta a forma que a gente joga no videogame, tá? Então, isso é um ponto super positivo E fez muita diferença Essa promessa Essa proposta que a Sony trouxe Assim como o Xbox Reax Com o SSD rápido, cara Realmente é absurdo E eu não vejo a hora, né? De eles lançarem a atualização Para a gente poder colocar A expandir a memória SSD Falando agora do poder gráfico dos jogos Ainda nesse início de geração A gente não consegue ver uma diferença tão grande Para a geração passada Com relação a gráfico, né? A 4K, a E-TRACING Realmente jogos sendo produzidos aí na sua Sabe? Na sua plenitude Mas eu vou listar aqui alguns jogos Que realmente eu vi essa grande diferença E foi em jogos exclusivos Eu vou falar pelo todo, tá? Eu não joguei Demon's Souls Então eu não posso falar por ele Mas pelos vídeos eu vi que ele está muito bonito Mas eu vou falar dos jogos que eu joguei Que foram Ratchet Clank e Spider-Man Miles Morales Esses dois jogos, assim, realmente Pela quantidade de elementos que tem na tela Por exemplo, do Ratchet Clank Tem muito elemento na tela Tem o Ray Tracing O jogo roda liso A 60 FPS A 4K É inacreditável, assim, a quantidade de elementos Parece que você está jogando o jogo da Pixar Parece que você está jogando uma animação da Pixar É mais ou menos isso E o Miles Morales pela imensidão do cenário É um jogo de mundo aberto Tem um Ray Tracing É um jogo que ele tem muita movimentação Porque você está o tempo todo, né? Jogando pelo cenário, jogando teia O jogo é muito rápido e você consegue perceber Assim, os gráficos fluindo muito bem Sabe? Você consegue ver a cor Você consegue ver a cidade de Nova York De uma forma esplêndida Então, esses foram os dois jogos que eu vi com grande diferença Eu tenho uma TV 4K Uma série 7 da Samsung E, cara, eu consigo jogar simplesmente FPS Joga 4K e eu consigo realmente ver essas diferenças Assim, é muita Enfim, é de encher os olhos, beleza? Falando da experiência ao jogar Que foi uma das coisas que o Playstation 5 propôs Com o DualSense É difícil a gente conseguir explicar pra você A sensação de você jogar com o DualSense Simplesmente num vídeo Assim, a experiência Poderia falar aqui duas horas E ainda não conseguiria falar Colocar pra vocês como seria a experiência Se vocês não estivessem jogando O negócio é absurdo Realmente o negócio é muito louco E realmente, além de ter a experiência em jogar Os jogos, né? Com o DualSense Você, com a vibração 3D ali O feedback tátil Os gatilhos adaptáveis Assim, é além da experiência em você jogar Na realidade Principalmente quando você joga a Ratchet Clank Quando você joga a Returnal E o Astro Esses três jogos Eu vou colocar aqui Você vê que tem outras possibilidades De você jogar, né? Por que são outras possibilidades? Porque o gatilho adaptável Ele, por exemplo, no retorno Ou você Com o gatilho Você tem duas mecânicas da mesma arma Olha que legal No Ratchet Clank também Na arma principal dele Que é aquele tiro vermelho Se você aperta até a metade Ele tem uma cadência Se você aperta até o fundo Ele dá outra cadência de tiro Então tem muitas outras possibilidades Quando a gente fala do controle Do gatilho adaptável E também a questão Do feedback tátil Que, cara Ele muda completamente A forma de como você joga Ele muda a forma de como você joga Por quê? Porque se o inimigo está muito próximo Ele pode vibrar de uma forma diferente Se tem um item Que está escondido próximo Ele vai vibrar de forma diferente 3D O Astro Playroom Ele mostra muito bem isso Como que isso pode interagir E os sentimentos que você tem O feeling que você tem Quando você joga o jogo Você tem uma imersão Cara, e essa experiência Eles conseguiram trazer assim De forma inacreditável E eu fico muito feliz Porque isso pode evoluir Muito, muito, muito mais Então, cara Ela entregou demais isso Enfim Aí vocês vão ter que jogar Para entender como é que é Beleza? Sobre o pulso 3D áudio Que é o fone 3D da Sony Eu já não vi tanta diferença assim Como no controle O jogo realmente Ele traz uma imersão Principalmente no jogo Returnal Que é um jogo que você tem Vários níveis Na mesma fase Lutando com vários inimigos diferentes Você vê que os inimigos Estão em lugares diferentes E você consegue perceber isso O som do ambiente Você consegue perceber muito bem Ataques É muito legal Mas você consegue ter A mesma experiência Por exemplo Com fone muito bom Ligando no P3 Então isso não é uma coisa 100% exclusiva Que você tenha que adquirir Com fone 3D Pulse Você consegue ter essa experiência Com outros fones também Mas é muito bom É muito bom Não é um salto Por exemplo De você jogar com DualShock 4 E jogar com DualSense Não é Essa diferença de experiências Mas ainda é um bom recurso E acredito que bem aprimorado Ao longo da mesma Playstation 5 A gente vai Comer bons recursos Aproveitando que a gente Está falando do Pulse 3D Audio Eu vou falar também Dos acessórios Se faz sentido ter ou não Depois eu posso fazer um vídeo De cada um deles Para dar um review para vocês Aí vocês colocam o vídeo Se faz sentido ou não Mas dos acessórios Que eu tenho até hoje Eu tenho dois acessórios originais Eu tenho um acessório de terceiro Os dois acessórios originais Que eu tenho É o Pulse 3D Audio Eu gosto dele Porque ele é sem fio É fácil de configurar A gente sabe que tanto o Playstation 5 E como o Xbox Series X Eles priorizam por acessórios proprietários Então você vai ter algumas vantagens Em utilizar os acessórios proprietários Da marca Então por exemplo Você pluga lá no cabo USB E já está funcionando o som Você tem um som aqui de chat Com os amigos E também o chat do jogo Você tem um botão para montar Rapidamente também Então vale a pena Tá? Assim se você joga bastante online E se você não gosta de ter Tantos fios assim Você coloca lá, pluga E está tranquilo Não tem problema com o fio Lembrando que O carregamento dele É USB-C Carrega rápido E a bateria deve durar aí De 10 a 12 horas Tá bom? Então funciona bem Eu comprei o controle remoto Do controle remoto de mídia Para você ver filmes Em todas as séries Ele tem ali Os botões de acesso rápido O da Disney Netflix O Prime E o YouTube Eu comprei porque É ruim você manipular A questão dos vídeos Pelo DualSense Porque o DualSense Ele tem uns gatilhos Muito sensíveis E quando você encosta E deixa em algum lugar É comum Do filme ir para fim E ir para trás Porque os gatilhos Eles têm essas funções E o que acaba acontecendo Enche o saco Você tem que deixar O DualSense Num lugar plano Você não pode deixar No sofá Qualquer coisa Porque senão O gatilho é acionado E o fato de Se você tem uma TV Com uma tecnologia Você também consegue Utilizar o controle Do Playstation 5 Com esse controle de mídia Para aumentar Diminuir o volume Então eu comprei Porque eu achei Que faz muito sentido E eu consumo muito Vídeos, séries Arrimes E o Playstation 5 Com o poder dele Ele consegue entregar 4K mais rápido Ele renderiza Os filmes mais rápido Então eu prefiro assistir Por ele Então é um acessório Que eu recomendo Nessas condições Se fizer sentido Eu faço outro vídeo Aquilo que eu comento Para vocês A base de carregamento Eu comprei uma base De carregamento O vídeo está no card Está aqui no card Inclusive Eu fiz o teste Eu comprei Eu não lembro O valor que eu paguei Mas é uma base Que funciona muito bem Carrega dois controles E ela tem de bem Ela tem algumas particularidades Porque ela demora Um pouco para encaixar Você não encaixa direto Ali O cabo C ali Então Vale a pena pelo preço Comparado com o original Mas o original É melhor Porque ele carrega Na base por baixo E a câmera Eu não posso falar Porque eu não comprei Não vi utilidade nenhuma É pelo que eu vi Para ela Para você fazer streaming Talvez ela tenha Uma utilidade futura Quando você comprar O óculos VR Do Playstation 5 Sem dúvida alguma Vai fazer sentido Com a câmera Porque ela vai poder Capitar alguns movimentos E entregar Uma outra experiência Tá bom Agora player Vamos falar dos jogos Do Playstation 5 Jogos exclusivos Que eu joguei E eu vou falar rapidamente Qual Fazer minha lista Rapidinha aqui De 5 jogos Que eu mais curti O Astro Boy É um jogo sensacional E ele tem que ser jogado De fato Pela experiência Do DualSense É um jogo exclusivo Obviamente Que vem com console Mas enfim Possivelmente Vai ser o primeiro jogo Que você vai jogar Então certeza Que você vai gostar É um jogo Fantástico Não só para a experiência Mas para quem gosta Do universo Do Playstation E ter a experiência De você coletar Vários acessórios Enfim Você reviver Um pouco Da história do Playstation É muito legal Não vou ficar Da minha spoiler aqui Mas vale muito a pena Dos jogos que eu joguei Que eu mais gostei Do Tournal Já terminei Ratchet Clank Eu estou jogando ainda O jogo é Fantástico Mas fantástico Spider-Man Miles Morales Apesar de ter saído No Playstation 4 Eu coloco ele nessa lista Porque o jogo Que jogar com Ray Tracing 4K60 O jogo Ele dá outra experiência Então esse é outro jogo Que eu coloco Na lista Agora falando Sobre a outra proposta Player Que é a proposta De retrocompatibilidade Com jogos de Playstation 4 Player Funciona muito bem 99% dos jogos De Playstation 4 Funcionarão No Playstation 5 E alguns deles Já estão funcionando De forma aprimorada E serão lançados Ainda com o tempo Mais alguns jogos De forma aprimorada Funciona super bem Você consegue instalar Você tem uma conta Da PS Plus Você consegue baixar Todos os jogos Que você adquiriu Nessa conta da PS Plus No Playstation 5 Você consegue instalar No Drive Do Playstation 5 SSD Ou em um Drive Externo Então isso fica a seu critério Você consegue gerenciar Isso muito bem Outro ponto importante Que você consegue recuperar Os seus saves Geralmente Se você tem uma conta Da PS Plus Você consegue baixar Os saves Da sua própria conta Da PS Plus No Playstation 5 Tem um vídeo Aqui no canal Onde eu falo Como você transfere Os jogos E saves De Playstation 4 Para Playstation 5 Então player Isso funciona Muito bem Os jogos Se eu não me engano Os jogos Eles vêm Com o mesmo tamanho Que ele tem No Playstation 5 No Playstation 4 E você não vai ter problema Você não vai perder O seu catálogo Na sua biblioteca De jogos Então isso Foi um ponto Super positivo Certo? Falando do aprimoramento De alguns jogos Para De alguns jogos De Playstation 4 Para Playstation 5 Eu vou falar O que eu acho disso Eu vou falar Os jogos que eu joguei E a experiência Que eu tive Eu acho isso fantástico Porque muitos jogos Por exemplo Eu não joguei No Playstation 4 Porque eu revisava Entre os dois Entre Playstation 4 E Xbox One E agora eu estou Requisitando Alguns jogos Principalmente Por causa Do aprimoramento Para ficar 60 O que eu acho disso? Eu acho isso fantástico Como eu comentei Porém Cobrar por isso Eu acho uma baita sacanagem A Sony Ela está fazendo isso Com alguns jogos O que a Microsoft Não faz O aprimoramento É uma atualização Gratuita No caso do Playstation 5 Algumas atualizações Estão sendo pagas Então Enfim Isso é um critério Da desenvolvedora Junto com a Sony Não é só uma decisão Da Sony Então isso fique claro Então em alguns casos Como recentemente A gente teve o jogo O Ghost of Tsushima Que vai ter uma versão Do diretor Que vai ser aprimorado Os comandos Para Playstation 5 O gráfico E outras coisinhas mais Vai chegar com uma DLC E eles vão cobrar Praticamente quase o custo De um outro jogo Para isso Mais R$ 100 E eles vão fazer isso Também com Dead Stand Então Se realmente Eles entregarem Algo diferente Algo realmente Que vale a pena Show Mas para mim A atualização Deveria ser gratuita E se ele quiser Comprar a DLC Depois ele compra Separado Uma galera Está querendo enfiar Tudo Goela abaixo De uma forma só E eu não concordo Muito com isso Então para a gente Combater isso Não compre Então se a gente Não concorda Que depois abaixo O preço A gente vai Comprar o valor Menor E falando Da minha experiência Eu vou falar dos jogos Que eu joguei Que foram aprimorados Last of Us 2 Que só chegou O aprimoramento De 60 fps O jogo já mudou Bem Já é uma outra dinâmica Você já percebe Muito mais o cenário Como é um jogo De exploração E um jogo Em que em algumas cenas É muito As cenas são muito Frenéticas É muito legal Isso dá muita diferença E faltava isso Nesse jogo Good of War 4K60 também É um aprimoramento Você consegue jogar 4K60 fps O jogo também Que é um jogo Que tem ação frenética Você consegue ver Com mais detalhes Tudo o que está acontecendo Então Faz muita diferença Days Gone Eu acho que foi o jogo Que eu mais vi diferença Porque é um jogo De mundo aberto É um jogo Que é dinâmico Que você explora bastante Que você percebe muito O cenário Visual do jogo Assim como The Last of Us Cara Foi um jogo Que eu vi Muita diferença Comparando com O Playstation 4 E outro jogo Que eu também Vi uma grande diferença Foi o Ghost of Tsushima E ele não foi Aprimorado 100% Ele só foi aprimorado Com os 64 por segundo Então esses 4 jogos Para mim Existem outros Eu posso colocar A listagem aqui Para você na descrição Nos jogos que estão aprimorados Esses aprimoramentos Foram gratuitos Então quando você Baixar o jogo Na versão do Playstation 5 Você vai conseguir Jogar eles Com esse aprimoramento Jogando pelo SSD Ou jogando pelo HD externo Cara É fantástico Esse aprimoramento Dá uma nova vida Para esses jogos aí E muitos jogos Por exemplo Eu estou jogando de novo Que o Adrested A Plus Part 2 Estou fechando pela terceira vez Agora no modo punitivo Tá? Então vamos lá Falar dos principais Acertos Do Playstation 5 Tá? Past Plus Collection Foi um baita acerto Isso aqui realmente Se você é assinante da Plus E vale a pena Você vai ter 20 jogos aí Praticamente gratuitos Para você não Sabe? Para você não Ter que ficar comprando um jogo Isso já vai dar um Né? Principalmente se você Vende Xbox Porque na Xbox A gente está acostumado A ter a linha de peça Em vários jogos Tá? DualSense Para mim Esse foi o principal acerto Assim A experiência em jogar É... Para você ter uma ideia Faz com que eu pense Jogar jogos multiplataforma Desde que tenham O máximo Dos recursos Do DualSense Que faz mais sentido Jogar no Playstation 5 Tá? Então assim Se você joga Multiplataforma System Street Por exemplo Eu não sei Se tem todos Os recursos Do DualSense Mas se tiver Com certeza No Xbox Aliás No Playstation 5 A diferença Vai ser totalmente Diferente Aí cabem As produtoras As desenvolvedoras Realmente Tirarem o máximo De proveito Do DualSense E do E do Pulse 3D Audio Tá? Se não Se for a mesma coisa Aí enfim Se você tem Os dois consoles Cabe você Fazer a tua escolha Aí O que faz mais sentido Pra você E agora falando Dos principais erros Os principais problemas Que eu vi Do Playstation 5 O tamanho Ele é muito grande Ele não cabe em qualquer lugar Eu já coloquei Eu já fiz um vídeo Tá no card Também vou colocar Aqui esse vídeo De 5 coisas De 5 coisas que eu gostei De 5 coisas que eu não gostei No Playstation 5 Mas ali eu falo Com mais detalhes Mas aqui Falando dos principais erros São os erros Que eu acho Que são mais chatos Tá? Que possivelmente Eu só não vou conseguir resolver Numa atualização Por exemplo Tá? Primeiro Que a questão do tamanho Pode ser Bom Com certeza vai surgir Um Inflin Mas Cara Não vai ser tão rápido Assim E quem investe no Playstation 5 Agora Vai ter que vender Comprar outro Então Enfim Só se tiver alguma coisa Muito diferente No novo console Do Playstation 5 Mas ele é muito grande E enche o saco Você tem que ficar Mobilizando praticamente Sua raquinha inteira Para caber o Playstation 5 ali E principalmente Se você tiver que transportar Como eu faço muito Da sala para o quarto Porque às vezes Eu quero jogar no quarto Porque você é um saco Então Eu já saiba que Isso é um problema Tá? O tamanho do SSD Cara Os jogos Quando a gente fala de jogos Da nova geração Os jogos Eles já são Muito maiores Porque 4K Retracing Já tem um som Enfim Tudo O jogo Ele vai ser maior Aposte nisso E ter só 800GB De memória Cara Quando você colocar Warzone ali Você já ocupa Um terço Do seu HD E aí O problema é Os jogos De Playstation 5 Que você consegue A melhor experiência Ele precisa Obrigatoriamente Ser instalado Num SSD E aí Não tem jeito Você vai ter que escolher Quais jogos Que você vai ter Dentro do SSD Porque não vai caber Mais de 5 Ou 6 Então Isso é um problema Até a Sony Atualizar A opção De você Colocar o NVMe Que é um outro SSD Para você gastar mais dinheiro E expandir a memória Tá Mas hoje a solução Para jogos de Playstation 4 É você colocar Um HD externo Tá bom Problemas de drift Do DualSense Para quem não sabe O DualSense Ele tem a mesma tecnologia Dos analógicos Do DualShock 4 E o DualShock 4 Também Tem muitos problemas Infelizmente Tá Esse é um problema Recorrente E eu já tive esse problema Eu fiz até um vídeo Aqui também Outro vídeo No card Explicando Como que você pode Fazer a manutenção Do seu DualSense E resolver Esse problema De drift Se esse problema For um problema Relacionado à limpeza Ou até mesmo De software Quando você atualiza Mas é um problema Que todo mundo Tá tendo Além desse problema Do drift Muita gente Com problemas Do gatilho Porque o gatilho Cara Ele Por exemplo Com o Resident Evil Quando você joga Com a shotgun Ele é muito resistente Para você dar um tiro É absurdo Chega a doer O indicador De tanto que você puxa Ali E aí O que acaba acontecendo Tem essa resistência Ele tem Esse gatilho Ele é mecânico Ele tem uma mola Enfim Conforme Vá utilizando Ele tende a se desgastar Tá Então Esse é o lado É o outro lado Da questão do DualSense Que oferece Essa grande experiência De gameplay Beleza Então player Falando agora Das minhas considerações finais Estou feliz com o console? Sim Valeu a pena? Sim Estou me divertindo? Sim E o melhor Eu vejo Que está só no início Da geração E tudo que o Playstation 5 Prometeu Ele Na minha opinião Entregou E foi além Das expectativas Tá E eu tinha um Playstation 4 E eu não me arrependi Em fazer Essa migração De geração Tá Isso obviamente Se você tiver Recursos financeiros O controle é muito caro Geralmente eu vendo Um para comprar outro Mas enfim Até menos pelo canal Que eu gosto bastante De fazer E trazer esse conteúdo Para vocês Eu comprei Comprei o Xbox OS Também Que depois eu vou fazer Um vídeo para vocês Comparativo também Mais ou menos Nessa ideia E eu curti demais E se você Pensa hoje Em fazer Essa mudança De geração Se você tem Um Playstation 4 Pode fazer sentido Ainda Se você tem O Xbox Reax O Xbox One Na realidade Pode fazer sentido Para você também O ponto aqui Era levantar Se o console E realmente entregou Tudo que foi prometido No início Lá no seu lançamento E ele de fato Entregou Tem muitas coisas Para ser melhoradas Se não for melhorada Nessa versão Vai ser melhorada Nas próximas Mas eu acho Que o Playstation 5 Entregou tudo O que ele prometeu E está em um bom caminho E o melhor Você vai conseguir Se divertir Bastante Beleza? Então, Pelo O que você achou Desse vídeo Espero que você Tenha curtido Se você é novo Por aqui Não se esqueça De se inscrever No canal É muito importante Que você se inscreva Que você ative o sininho Para que o YouTube Recomenda cada vez mais O meu vídeo Para eu compartilhar E ajudar mais pessoas Como eu estou te ajudando agora Beleza? E compartilhe esse vídeo Pelo WhatsApp também Então, espero Eu ter ajudado Você na sua tomada De decisão Se você tem alguma dúvida Coloque ali Nos comentários Nas perguntas Eu respondo todas as perguntas Beleza? Então, Player Espero que você tenha curtido Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Valeu e Fui! Fui!